Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos falar sobre modelagem de balão metalizado Que é um tipo bem incomum de modelagem Onde nós percebemos que é um objeto orgânico Um objeto que tem bastante dificuldade na modelagem da superfície Eu vou utilizar um recurso do 3D Max um pouco diferente Que muitos já conheceram, mas ainda não entendem perfeitamente esse recurso Que é o recurso de simulação de tecidos Esse mesmo recurso serve não só para modelar balões Mas para modelar almofadas Modelar outros objetos que tenham uma aparência de inflado Objetos que tem essa aparência semelhante ao balão Então para a gente poder iniciar o tutorial Eu separei aqui algumas referências Eu vou mostrar para vocês aqui A primeira referência que nós temos é a nossa imagem que nós vamos usar no balão Você pode usar qualquer imagem que você quiser Seja uma fotografia, seja uma paisagem O que você quiser mesmo, ok? Aqui nós temos uma imagem chamada HDR Que é a imagem que vai nos ajudar a fazer um reflexo realista no nosso objeto Então vocês vão ver aí Nós temos aqui uma espécie de um lobby Que é uma entrada de um prédio Então nós temos aqui essa imagem como HDR E temos por último a nossa famosa referência Observem que a nossa referência Ela possui a característica de um coração Que é o balão que nós vamos fazer E vocês vão perceber também que esse coração está um pouquinho gordo Está um pouquinho inflado demais O que acontece aqui? Na verdade, quando nós inflarmos o nosso balão Ele vai perder essa característica Ele vai ficar um coração correto Por que disso? Porque quando essa malha inflar As extremidades que vocês estão vendo Que elas vão puxar para dentro Então vai fazer aquele formato certinho do coração Isso aqui é somente uma aparência como se fosse a bexiga Não esteja inflada Não tenha ar dentro dela Então entendemos esses passos Eu não vou utilizar a referência Eu vou modelar visualmente Mas vocês podem baixar a referência acessando o nosso site Então vai estar disponível lá junto com o post E vamos ao nosso tutorial Primeiramente, nós vamos criar aqui na nossa cena Utilizando o recurso shape Vamos criar um formato do coração Então vou tirar aqui o realista Vou sair para a vista top Que é o botão T Vou criar aqui no meu painel Create shapes Vou criar um retângulo quadrado O que seria quadrado, Daniel? Ou seja, lados iguais Então vamos lá Painel modify Vou colocar aqui 200 e 200 Certo? Vou clicar em G Para tirar esse grid E vou girar esse quadrado 45 graus Então vou habilitar o meu snap toggle Para poder girar em ângulos de 5 em 5 graus E vou girar aqui 45 graus exatos Perfeito Agora ainda no meu painel create shapes Vou criar aqui um objeto arco Então cliquei aqui em arco Vou habilitar a minha função snap toggle Para travar aqui em vertex Vejam aqui Eu cliquei com o botão direito Do mouse aparece essa opção Então marquei aqui a opção vertex Botão marcado E agora ele vai travar o mouse Nos pontinhos de vertex E assim eu posso clicar no primeiro Travar no segundo E abrir o meu arco Então vejam aí que abrimos o arco Certo? Próxima etapa agora É desabilitar o nosso snap E agora eu vou centralizar o ponto pivô desse arco aqui Através do meu painel hierarquia Effect pivô only Center to object Centralizou no meu arco Agora eu vou utilizar o recurso de align Alinhamento Então vamos alinhar esse pivô desse arco Ao centro do meu retângulo Então vejam que alinhou aqui ao centro do retângulo X, Y e Z Pivô com pivô Ok Finalmente criamos uma cópia desse objeto Com a ferramenta mirror Vou habilitar aqui como cópia No eixo X E assim o nosso coração Praticamente está pronto O que devemos fazer aqui agora É converter qualquer um desses objetos em spline Então vamos converter aqui primeiro E clicar no botão itet Juntar esses objetos E finalmente Deletar esses segmentos Então esses são os passos para poder criar o coração Percebam que ainda Esse coração está desconectado Se eu abrir aqui a malha Ele vai estar desconectado nesse ponto Então nós temos que selecionar todos esses pontinhos E clicar sobre o botão weld Ou seja, o botão de solda Soldamos os pontinhos agora Estão unificados Agora nós temos que dar uma engordadinha no nosso coração Certo? Então para isso Vamos subir aqui esse pontinho de vértex Com a ferramenta de escala Vou reduzir aqui a escala um pouco Ok Lembrando que quando esse coração inflar Ele vai tomar o seu formato original do coração Que é aquele coração que nós percebemos aí Vimos na nossa referência E aqui eu vou subir também um pouquinho Então vejam aí que O nosso formato Já está pronto Eu acredito que aqui esteja bom Por último Vou fazer aquela pontinha Que seria a ponta lá do Do bico do coração Certo? Então vou dar aqui um Refine Procurar aqui o meu Meu botão Refine E vou refinar essa malha aqui Vou dar um clique aqui Outro aqui Puxar esse pontinho de vértex aqui abaixo E vamos aumentá-lo um pouquinho Aqui eu vou refinar mais uma vez Tá? Refinamos esses dois pontinhos aqui Posso deletar Esse ponto central Não há necessidade de mantê-lo E aqui vamos dar um Corner Clicar com o botão direito Corner Que será o nosso canto Certo? E aqui Está o nosso balão finalizado Está o nosso balão inflado Agora Para a gente poder continuar Essa modelagem Eu posso criar aqui Simplesmente converter esse objeto No Edit Poly Então na vista perspectiva Vou clicar com o botão direito do mouse Convert to Edit Table Poly E ele vai criar aí uma malha Tá? Com essa malha Nós vamos Ter que Redividir essa malha toda Porque ela não possui divisões O que seria divisões Daniel? Seria Por exemplo Aqui eu vou dar um Um Slice Plane Tá? Vou recortar aqui alguns pontos E vejo que aqui Ele já tem uma divisão Certo? Posso criar várias divisões aqui Durante o meu objeto Mas não será o caso Então vamos lá Primeiramente eu tenho que Redividir essa malha Algumas pessoas conhecem O recurso Tessellate Então aqui no Modify List Nós vamos lá em Tessellate E vamos redividir essa malha Só que observem Que essa redivisão Da malha Essa forma de Redividir a malha Ela não é uma forma Muito correta Tá? Ela não distribui Os polígonos De forma igual Então nós vamos usar Um outro recurso Vou tirar esse Tessellate Vou criar aqui um box Qualquer na minha cena Tá? Somente aqui Ao lado Selecionamos o nosso coração Essa parte aqui Que nós já modelamos Vamos lá no painel Compound Objects Compound Objects Nós vamos em Pro Boolean Start Picking Deixando as opções aqui Como subtração mesmo Tá? Start Picking E clicamos sobre o box Ele vai sumir A nossa cena Uma vez que essa operação Ela foi realizada Nós vamos lá no painel Modify Do nosso objeto Temos aqui O nosso objeto agora Como um objeto Booleano Que ocorreu uma operação Nesse objeto E agora eu vou marcar Essa opção Em Advanced Options Vamos marcar a opção Make Quadrilaterals E assim o nosso objeto Será redividido aí Em partes proporcionais Aqui eu posso reduzir Esse valor do Quad Size O tamanho do quadro Vamos colocar aqui Em 1 Por exemplo E percebam aí Que o nosso balão Ele foi redividido Em várias etapas Perfeitamente Certo? Uma vez que eu fiz isso Posso converter esse objeto Em Edit Poly Posso tentar também Reorganizar essa malha Através do TCLate Apesar que nem sempre funciona Então vamos lá no TCLate Agora Eu vou colocar aqui Como box Veja que não funciona Perfeitamente Tá? Ele mantém a malha Da mesma forma Então não é o nosso recurso Que nós precisamos E agora vamos Duplicar essa malha Só que antes de duplicar Eu já quero fazer Uma alteração aqui Muito importante Então vou selecionar Aqui a nossa borda Certo? Selecionamos a nossa borda Vou converter Em seleção de Vertex Veja aí Selecionei os Vertex Agora Vamos selecionar Essa parte inicial Aqui também Ok E agora Vou habilitar A minha opção Soft Selection Então vamos lá Na seleção suave Use Soft Selection E eu vou Reduzir aqui O valor Pinch Até que se pareça Aqui com a montanha Tá vendo? Um pico Então reduzi o valor Pinch aqui Com esse painel aqui Parecendo um pico E agora eu vou Arrastar pra baixo Então vou arrastar Aqui até determinado ponto Certo? E posso desabilitar aqui Use Soft Selection Então temos aí A parte de cima Do balão Agora temos que criar A parte de baixo Como que vamos fazer isso? Vou criar uma cópia Primeiramente Arrastando com Shift E agora eu vou Dar um Mirror Nessa cópia Então vamos Marcar aqui como Não clonar E dar um Mirror No eixo Z Agora sim Temos o nosso Balão Pelo menos a parte Inicial dele E pra gente poder Finalizar Vamos dar um Itet Nos dois objetos Vamos juntá-los Aqui na nossa cena Tá? Com o nosso botão Botão Itet Vamos lá em Itet Juntamos os dois objetos Selecionamos as duas bordas Dos dois objetos E damos um Bride E assim A união aconteceu Temos o nosso objeto Aqui unido Nessa parte Certo? Muito bem Nosso objeto Praticamente está pronto Tá? Vocês vão perceber Só que a aparência dele Ainda não é De um balão Vejam que ela não tem Aquela aparência Enrugada Nas extremidades Ele ainda não assumiu A aparência que nós queremos Então agora nós vamos A parte da simulação Então vamos lá No nosso simulador Tá? No nosso Simulador de objetos Clothes Antes de simular Também eu estou esquecendo De um detalhe Muito importante Que é a textura Tá? Nós podemos utilizar A textura aqui Nessa parte Que nós temos Objetos separados Então vejam aqui Eu vou dar alguns Ctrl Z Tem o meu objeto Aqui na minha cena Certo? E já vou aplicar A textura nele Para ficar mais fácil Depois Então vamos lá Na nossa textura Que nós temos Na nossa área de trabalho Tenho aqui a minha textura Já separada Certo? Vou arrastar Para cima do meu objeto E vejam que Ela não aparece aqui Vamos capturar Aqui a textura Primeiro Vejam que ela não aparece No meu objeto Ainda Certo? Para que essa textura Possa aparecer Eu tenho que mapear Esse objeto E para a gente poder Mapear aqui De uma forma bem rápida Dinâmica Vamos lá no Modify List E vamos selecionar UVW Map UVW Map Ele já vem No recurso planar Aqui nós podemos Só organizar Esse mapeamento Então vou organizar Aqui Posicionamento Vamos deixar Mais ou menos aqui Certo? Para não deformar Demais aí O nosso personagem Acredito que aqui Esteja bom Vou converter Edit Poly Agora E agora Se eu vou fazer Aqueles mesmos recursos Bem rapidinho Aqui para a gente Então selecionei Soft Selection Aqui é a seleção Suave Deixo o Pint Aqui como um pico Certo? Desço aqui O meu objeto Ok Tiro a seleção Suave Crio a cópia Em relação Ao eixo Z E faço A união Dos dois objetos Para a gente poder Finalizar Com o Itet Então poderia Colocar outra imagem Do outro lado Também Não ia ter problema Algum Vou dar um Bride aqui Para poder unir Os dois objetos Ok E agora Vamos a parte Da simulação Para a gente poder Simular Essa inflagem Do balão Nós vamos colocar Aqui o nome Primeiro de balão Ok E agora Eu vou criar Um objeto Chamado piso Então vamos lá Em Compound De objeto Vou sair Dele Para o Standard Primitives Vamos criar Aqui um box Mesmo Que eu vou Chamar Esse box De piso Ok Nosso balão Obviamente Deve estar Acima do piso Como vocês Podem ver Aí Tá Tá um pouquinho Acima aqui Do nosso Objeto piso E agora Vamos a parte Da simulação Vou habilitar Aqui as sombras Para a gente Poder perceber Um pouquinho Melhor isso Ok E agora Vamos simular Esse objeto Então selecionei O meu balão Primeiro Vamos lá No Modify List E vamos selecionar O modificador Clothes Modificador Que simula Tecidos Com o modificador Adicionado Vamos em Object Properties E eu tenho que fazer A adição Dos meus dois objetos Simulação Que é o balão E o piso Então vamos Em Adicionar Objetos Vou adicionar O piso Tá Tá Aqui ao lado E agora Eu tenho o balão E o piso No meu objeto Balão Ele vai simular Ele será um tecido Tá Lembrando Que não quer dizer Que seja exatamente Um tecido Mas aqui É somente Para a gente Poder entender Um objeto De simulação Tecido No piso Nós vamos marcar Como um objeto De colisão Então não precisa Alterar Nenhuma das opções Aqui em balão Tá como tecido Piso Tá como colisão Clicamos em OK Se eu simular Esse objeto agora Se eu clicar aqui Em Simulate Vejam que O nosso balão Ele vai cair Como se fosse Um tecido Realmente Vai cair Sobre o piso Aqui Certo Desabilitar E vejam que E vejam que a simulação Aconteceu Nosso balão Ele caiu Sobre o piso Como se fosse Um tecido Só que Eu quero que ele Reaja diferente Eu quero que ele Infle Então vamos lá Em Simulates Local Tá Aliás Vamos limpar Essa simulação Aqui primeiro Erase Simulation Vou dar um Ctrl Z Aqui Vou dar um Erase Simulation Para tirar Essa simulação Aqui primeiro E agora Vamos fazer Duas etapas Primeiro Vou desabilitar A gravidade No painel lateral Vou entrar Aqui dentro Da propriedade Do meu objeto Então entramos Aqui em Object Properties Vou em Balão Como Clothes Que está habilitado Aqui E vou alterar Aqui algumas Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto